Salve galera que curte o canal da Green Power no YouTube e sempre está prestigiando o nosso trabalho O meu nome é Alana e eu trabalho na família Green Power na loja de Balneário Camboriú E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre vasos, modelos, tamanhos, material, vasos Recentemente no blog da Green Power foi postado um artigo, que vai estar no link disponível aqui embaixo do vídeo Falando sobre vasos, vale a pena estar conferindo esse material que está bem completo Os vasos, eles são o início de tudo Quando se pensa em plantar, se pensa onde que eu vou plantar? O ciclo todo da planta, ela passa dentro de um vaso A não ser que seja um sistema hidropônico, aeropônico ou um sistema outdoor diretamente no solo Se não for nenhum desses três casos, ela vai estar num vaso durante toda a sua vida Ou seja, o vaso é a casa aonde que vai abrigar essa planta escolhida por você Por isso é tão importante a escolha do vaso correto para o seu jardim Muitos clientes nos procuram nas lojas, nos questionando sobre qual vaso utilizar Qual é o vaso ideal? Bom, não existe um vaso ideal Qualquer container que seja feito furos na parte de baixo Para que ocorra a vazão da água É ideal para plantar Porém, o modelo do vaso, o tamanho do vaso e o material do qual o vaso é confeccionado Está diretamente ligado ao tamanho do seu jardim e a sua colheita Sendo assim, o primeiro passo é dimensionar o tamanho dos vasos a serem utilizados no seu jardim Para saber qual o tamanho do vaso ideal para o seu jardim A gente tem que conhecer o tamanho físico, o espaço físico que esse jardim vai ter Se for um espaço alto e estreito, o mais indicado são vasos altos e estreitos Se for um local baixo e largo, o mais indicado são vasos baixos Porque o tamanho do vaso está totalmente relacionado ao tamanho da planta É importante que a gente relembre que tudo que ocorre acima do solo na planta É reflexo do que está ocorrendo na parte de baixo da planta Ou seja, eu vou dar um exemplo Se você utilizar fertilizantes em excesso no seu jardim A planta vai nos mostrar que existe fertilizantes em excesso na parte aérea Tem características específicas nas folhas que vão nos mostrar isso Da mesma forma acontece com o dimensionamento do vaso Se for um vaso pequeno, teremos para cima na parte aérea plantas pequenas Se for vasos grandes, teremos na parte aérea plantas grandes O segundo passo, então, na hora de escolher o seu vaso É determinar de qual material que vai ser feito o vaso Existem vasos de barro, que são os vasos mais utilizados antigamente Porém, esses vasos para cultivo indoor não são muito indicados Devido ao peso e ao tamanho São vasos grandes, ou seja, vai caber menos plantas no seu jardim E são vasos extremamente pesados Quando for necessário qualquer manejo Já vai ser um pouco complicado que seja feito esse manejo Devido ao peso dos vasos de barro Os vasos mais comuns e os mais populares São os vasos de plástico Porém, se você tem o intuito de otimizar o seu jardim De melhorar a sua colheita De ter uma raiz mais saudável, melhor desenvolvida Plantas com mais ramificação Os vasos mais indicados são os powerpots O que são os powerpots? São vasos fabricados a partir do material semipermeável Do qual eles demandam muito mais oxigênio para as raízes Os powerpots são vasos resistentes Laváveis, duráveis Se você, toda vez que for utilizado, ocorrer uma lavagem do vaso Ele pode ser utilizado quantas vezes for necessário Esse material poroso facilita muito a oxigenação das raízes Também melhora a drenagem da água Porque a transpiração ocorre mais intensamente E isso traz um melhor desenvolvimento para as plantas No solo, que vai ser utilizado dentro desses powerpots Pode conter materiais semi-inerte e materiais inertes Como vermiculita, fibra de coco, perlita, humus de minhoca, turfa Qualquer material pode estar sendo utilizado para o seu cultivo nos powerpots Quando você utiliza o vaso plástico Você está ofertando menos oxigênio para as raízes e para os micro-organismos do solo Por quê? Porque o plástico não tem nenhum mecanismo de transpiração Além do que, quando uma planta está num vaso de plástico E suas raízes encontram o fundo do vaso Elas começam a se desenvolver em círculos Esse desenvolvimento em círculo Não faz com que ela aproveite tudo que ela possa aproveitar de nutrientes Que está sendo oferecido nesse solo Nos powerpots, como eu disse anteriormente Ocorre uma intensa oxigenação do solo e das raízes Melhorando assim o desenvolvimento dos micro-organismos E consequentemente, tendo produção de mais nutrientes Para que a planta possa absorver Além do que, quando as raízes das plantas colocadas em powerpots Chegam na parede, encontram a parede E encontram a parte de baixo do vaso Elas tendem a transpassar o material poroso Quando elas tentam transpassar e chegam na parte externa do vaso O oxigênio faz o trabalho de podar essa raiz Quando ocorre essa poda, a raiz que então nos vasos plásticos vão se desenvolver em círculos Aqui no powerpots ela vai se ramificar Ramificando a raiz, aumentando a área de absorção de nutrientes Fazendo com que seja maior a absorção e melhor a eficiência e o rendimento dessa planta Outro ponto positivo para o powerpots é que o ar vai conseguir atravessar o vaso, o solo, a massa da raiz O ar vai conseguir atravessar pelo fato de que o powerpots é feito de um material permeável Quando o ar atravessa o vaso, o solo e as raízes Ele consegue tirar um pouco dessa temperatura Diminuir um pouco a temperatura do solo e da raiz Isso faz com que em dias de calor As raízes tendem a equilibrar mais e chegar mais próximo ao seu conforto térmico Então o powerpots também é uma boa escolha para locais quentes Onde tem dificuldade com a temperatura elevada Outro ponto que vale a pena ser ressaltado na utilização dos powerpots É lá no final do seu ciclo Quando vai ser realizado o famoso flush Que o flush nada mais é do que lavar o solo com uma quantidade grande de água Para que possa ser eliminado nutrientes e tudo que possa estar em excesso ali para a planta Quando for fazer um flush num vaso de plástico Você vai ter 5 ou 6, 7 furos no máximo Trabalhando na vazão dessa água adicionada Num powerpots você vai ter as 4 laterais E o fundo semipermeável trabalhando nessa vazão de água Fazendo assim com que o flush fique um pouco mais fácil e menos demorado Bom, então é isso pessoal Essas foram algumas dicas e algumas explicações sobre as diferenças entre vasos Continuem seguindo nossas páginas no facebook Curtindo nosso canal aqui no youtube Não se esqueçam que pesquisar e ler também faz parte de um bom cultivo Salve para todo mundo e até a próxima Obrigada 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 Obrigada